A Automóveis Semi Novos está em novo endereço na Avenida Cristiano Machado, número 65, ao lado do túnel da Lagoinha. Trouxe uma oferta super especial, com o menor preço de Belo Horizonte, para você telespectador da TV do carro. Jeep Renegade, ano 2020, Try Walker, que é a versão mais completa da categoria. Ele é automático, 4x4, tem apenas 80 mil quilômetros rodados, com todas as revisões feitas em concessionária. A tabela fit desse carro é 126 mil reais, para você telespectador da TV do carro, ele vai sair a 112 mil e 900 reais. É preço de verdade, não perca tempo, venha para a Automóveis.